Primeiro de janeiro 2019, eu tive no complexo do Castelar A pedido do meu mano L.O. A pedido do meu mano Paizão A pedido do Danado, a pedido do Lala Pra poder fazer um showsaço e lá eu encontrei Meu parceiro de R.G. Meu parceiro de E.T.O.S.K. Meu parceiro MC Pelézinho, encontrei também um menor chamado MCRF Que me convocou pra poder fazer um medley com ele O tempo se passou, nós não conseguimos gravar naquela época Mas hoje saiu Mega medley no complexo do Piranha Castelar, Palmeira, São Simão, Beira, Rio Complexo, Jiro, Pedreira É o Piranha, é o São, né? Né nome meu mano V.T. Né nome meu mano L.O. Meu mano Danado que só deixa forte Pô, meu mano Lala, meu mano Soró Meu mano Negão, meu mano Mumu Meu mano Bote, meu mano Teacara Meu mano Rafinha, meu mano Estala, Magrinho Meu mano Ligerinho, meu rapaziada todinha Meu parceiro Guilherme A todos os irmãozinhos, vai ter que escutar isso aqui, ó Mega medley cirúrgico Dos complexo do Piranha e o São É desse jeito então, vamo que vamo aí Esse ano eu vou fuder o sistema Eu vou mostrar que vale a pena lutar Por tudo que se acredita Eu vou roxo, nós me timoou Hoje acabou o caô Se tu descreve, a Palmeira tá na pista R10 é um calibre grosso 40 quebra-osso Quando o G3 canta e estremece o morro Vacina pro cara de lata Titânio não me iota Olha o AK da vaca nem abre a porta Eu com o Roche é toda nossa A gestão tá muito foda A gringa se encantou E remunerou pro dólar Castelatou a vontade Os amigos é meu afima Ontem desfrutamos de XJ Na rocinha do Vidiga Aquele visual Levar minha dona pra almoçar no bagalagem São Simão fora do normal A tropa do Piranha Deixa a família à vontade É assim, ó Sai da frente desse trem No Castelatou não tá de brincadeira Sub-se meu voo além Abraça o Piranha e fala que gestão perfeita Meu mano falou assim pra mim Só os de verdade Podes influir com nós Porque somente aquele Que tá preparado pra tá com nós na dor Pra tá com nós na alegria No sorriso, no choro Somente esse, mano Aquele amigo que tá contigo no tempo ruim No tempo bom No sol, no sereno Muitas vezes nós tem como Atravessar tempestade Pra que nós possamos observar o valor do sol Então esses amigos de verdade Merecem estar com nós hoje Na mata refugiado Vou trocando com blindado Só os de verdade Usufruindo comigo E se tu for baleado Eu volto, tu tá ligado Te levo no ombro Porque tu é meu amigo A melhor instagros Só me feta do Instagram O perigo é prazeroso Elas querem estar de banho Na palmeira a vontade Os amigos é o trem Todo bicho solto Sempre é preso em alguém E esse ano Será que o caso? Ô soró Mas tenho medo Dessa porrada errada O piranha Tô com a minha dona Já faz uns anos Dá na dor Então no automático Nós já casamos Que saudade, né? Bota dois pra confirmar Pra nós se manifestar Indignação Em memória dos amigos Vieram me perguntar Se acreditam na mudança Prefiro a verdade Do sorriso das crianças Em memória do meu parceiro Larga a ticha, tá ligado? Em memória do meu mano carcaça Alô minha rapaziada da Beira Rio Sai da frente desse trem Na Beira Rio Só não tá pra brincadeira Engenho pedreira Subiste meu voo além Abraça os irmãos E fala que já estão perfeita Sai da frente desse trem Na Beira Rio Só não tá pra brincadeira Subiste meu voo além Abraça o Bebel E fala que já estão perfeita Vamos que vamos, porra Aí, medlezinha MC RF, MC Copinha Aí Copinha, seu puto Obrigado pela oportunidade Me chamou pra fazer esse medley Então tô aí, porra Vamos que vamos, porra Naquele jeito Aí, a tropa do piranha, né? Não tem jeito, porra A quadrilha do homem Tá parando tudo É o Castelar, São Simão É a Palmeira É a Beira Rio É nós, porra A quadrilha do piranha Tá em todas, porra Tá parando tudo Tá avançando E aquele jeito Tá ligado? É DJ 2K É DJ RG Vamos que vamos Conexão com a firma Tudo flui Não tem jeito E já que tudo flui Então deixa fluir Que é daquele jeitão Vamos começar mais ou menos assim Aí Copinha Pega a visão Pega a visão Pega o acatruvão A Glock e o G3 E o AR cromado Caralho São Simão é o trem A tropa do piranha Que pega bolado E os alemão Que tentou Vem de Troia Mandado De canto Mas na bala Nós botou pala Eles sabem muito bem Que a hora Que ele tenta Os amigos Vão rasgar na bala E só um aviso Pode ajuster CEP Bota a cara Pra ver a bala comer Filhas da puta Se plantar no São Simão O bonde derruba E se sair correndo É só tirão na bunda Acho melhor você Não desacreditar Se não come bala E agora rala Hoje é dia de baile Dia de putaria É dia de meter Piroca nas novinhas Olha o que eu vou dizer Olha o que eu vou dizer São Simão Sempre vai receber Sempre, sempre, sempre Alô Baxi Tudo nosso também Sempre fui muito bem tratado Pelas partes da beira rir Sempre fui muito bem tratado Pelas partes do Castelar Breve, breve Nós tá cantando Lá na palbeira Né meu parceiro Tudo nosso, legal Belfor Roche Melhor gestão Não tem jeito É o piranha Essa daqui Eu vou oferecer Pro meu mano legal Meu mano VT Meu mano Lala Meu mano Mumu Meu mano Vod Meu mano TH Alô Bode Tá lembrado né Última vez Que nós esteve lá no Castelar Bagulho foi de verdade Fé, fé Tá na dor Piranha se amarra Alô Sorão Manda pra eles Ó Nós comemos a melhor espiranha Que o dinheiro pode dar Nós temos melhores Carro, Citroën, BMW Capit, Valandre, Rover E o Mercedes, Cácea Capazaca com banco de Douro Melhor dispensar de ouro Aonde tá o tesouro O VT vai lá buscar É o levante, a queda É os dois do lado da moeda É a cara e a coroa Hora ruim, a hora boa Porque quando o aço voa O magrim vai representar Nós anda todo de la costa É um trajadão Mas aí, pega a visão Nós somos mal acostumados Nossa onda bem trajado Porra louca, embrazado No limite da loucura Mas também por outro lado Também somos afiado Me amarra em mordomia Mas não gosto de frescura Pega a visão, ó Nós anda todo de la costa Mas se precisar Pois nós pula dentro da fala Nós arrebenta na bala O nosso bom dia no rescate Nós somos artistas sim Porque o crime é uma arte Quem gosta, gosta, né? Lança perfume de balinha E o LSD Tem quem gosta do zingue Nós não podemos criticar Tu tem que ser inteligente Domine o total da mente Pode até usar a droga Só não deixa ela te usar Porque se o dia virar noite De repente mente Põe nessa profissão O perigo Quem tem dom pra ser bandido Não pode se embriagar Já dizia o Rafinha Já dizia o Danado Já dizia o Soró Já dizia o Eliol Nós temos que separar Os verdadeiros dos mentirosos Então Sucessagem é sucessagem Nós temos que separar O perigo nunca avisa Quando ele vai chegar Mas é Deus que guia o bloco Ele é nossa fortaleza O Castela tá preparado Até por fator surpresa São Simão é nós Sucessagem é sucessagem Porque o perigo nunca avisa Quando ele vai chegar Mas é Deus que guia o bloco Ele é nossa fortaleza A Palmeira tá preparado Até por fator surpresa É tropa do Piranha mesmo Tá ligado? Então vamos continuar Vamos continuar Aí Namora minha família Castelar né? Aquele pique Então vamos que vamos Vamos que vamos Sabe por que? Hoje os cria Tá desse jeito É que o Piranha Deixou nós No pique guerra mesmo O mano Soró Ele tira a onda VT e o L.O. Que tá de trem Fazendo a onda Mano negão de AK Escrito Piranhão no meio Lala que dá só tirão Ceteiro E o mano bode já mandou avisa Alemão se tenta no Castelão Pra se complicar Ei Do Machado vai Vai tomar no cu A tropa do Piranha tá na pista E vai Pra puta que pariu Nós tem vários fuzil Que manda os alemão pro cemitério Ei Do Machado vai Vai tomar no cu A tropa do Piranha tá na pista E vai Pra puta que pariu Nós tem vários fuzil E manda os alemão pro cemitério Eu não me esqueço do VT Do pote do tiro só O negão já tá presente Mano Lala e o L.O. O Soró é meu parceiro Desde os tempos lá do Jaca Mano do Rote TH O Rafinha e o Estala O Magrinho e o Vaguinho O Palio e o VT da Chile O Galo Cego é meu parceiro O Usi não entra em crise Do Marreca eu não me esqueço Do Medinha tá ligado O Gojinho e o Niel Mano é tiro pra caralho Alô Elim Alô Soró Orelinha eu tô aqui E se você não tá ligado Fala que é o Copi Castelar e a Palmeira São Simão é tudo nossa Essa é a tropa do Piranha Eu tô falando porque é posa E se tu não se ligou Pode vir que eu vou falar Guerra é guerra meu parceiro Não pode se embriagar Guerra é guerra Não venda não O Castelar, a Palmeira e a São Simão Vários AR aqui Pistola é lixo Tem 20 AK com o pentão de 75 Fazendo a monta Nós fomos o quadrado no trilho A firma rola Nós tá no 12 envolvido Vários amigos Que aqui já não estão Mas mesmo assim nós continua A luta dos nossos irmãos O jogo é bruto E nós continua apertando E aquela lá Já já tô retomando Ocupação por um tempo Nós recuamos Pensou que não Nós tá faltando Não se adaptamos O Castelar Que ninguém nunca vai dominar Melhor que Paris A São Simão e a Palmeira É Se ficar fruto Nem adianta Vai conhecer os faixa preta Aqui do Piranha Nós tem a zero Zero dois a zero três Disfarçadão na égua Lá do mano Eu sou freguês O nosso perfume É o melhor que tá tendo O assunto é o bondido Dá pros caras do momento Com a minha fielto Não pode arrumar caô Porque na hora do sufoco Ela me abraçou Se tu for sábia Um carvão Sempre nós perde A putaria Qual o crime Deixa a vida mais alegre Castelar é labirinto E os pompeus já sabem disso Se tu tenta na Palmeira Vai ganhar tiro Tem zedro pra marolar Tem mulher pra nós pegar Irmã nós e quer dispor Tá tudo envolvido São Simão é labirinto E os pompeus já sabem disso Se tenta lá engenheiro Vai tomar tiro Tem zedro pra marolar Tem mulher pra nós pegar Irmã nós e quer dispor Tá tudo envolvido Castelar é vermelho A Palmeira é vermelho É o bicho é quadrilha do ônibus Saudade dos irmão que botava pra fuder Liberdade eterna Por com breve bebe tá aí Tudo dois lá da light Meu mano passa nada Os menor senta lá no campo e fecha várias cagas Novinha vem de fora Querendo avistar o trem Mas não se envolve porque a tropa não é de ninguém O Mura aqui tá alto O Mura aqui tá alto Tu pode acreditar No complexo de Belfor Roxo não vão dominar Vem o Piranha com vários irmãos Vem representando O Soró e o L.O. que vem instalando Tu tá ligado irmão O bonde mete bala Tem parafal Tem AR Igual que Rajada O bagulho é doido Tu pode acreditar No complexo do Castelar Não vão dominar No complexo do Castelar Não vão dominar Aí sabe por causa de que porra É a tropa do Piranha Por isso que ninguém domina porra O cara manda em tudo Tá dominando o Delfor Roxo De ponta a ponta Tá ligado? Aqui do alto da torre Dá pra ver o nosso bonde Visão ampla de Bell E ver os alemão de longe Se acaso der ruim Os criapas fica bom Porque aqui no Castelar É a quadrilha do Piranha Aqui do alto da torre Dá pra ver o nosso bonde Visão ampla de Bell E ver os alemão de longe Se acaso der ruim Os criapas fica bom Porque aqui no Castelar É a quadrilha do homem Porra, tá parando tudo É o bicho, porra Pode tentar vir Mas aí danado já falou Piranha já falou Malvadão já falou Pelado já falou Alô, São Simão Manda aí, vai Tem uns até que tenta O impicar E vir mandado Mas com nós Ele se fode Porque o bloco é afiado Da São Simão Nós tá fazendo A nossa caminhada Aqui só o menor Vou somando Com a rapaziada Leitura de olhar Nós aprendeu Foi com o tempo Amor é só de mãe Esse é o procedimento Independentemente da vida Aqui nós levamos Muita fé no criador Aqui é nós que tamo São Simão monitorado Terá que tá mafiado E pra relaxar Um balão bem apertado Porque aqui tu não indica Se tentar tu se cobriga Mano malvadão No contato da novinha E pra você ver Esse é o proceder A saudade dos irmãos Nada vai preencher O tempo vai passar As águas vão rolar Planejando a melhoria Cada amanhecer Então deixa a trova passar Que nós tamo embrasador Lança aí copão Meia dois mastigador O perigo e o tesão Tão cego envolvido Novinha na São Simão Vem dar pra bandido Então deixa a trova passar Que nós tamo embrasador Lança aí copão Meia dois mastigador Botou o perigo e o tesão Tão cego envolvido Patricinha lá na beira Vem dar pra bandido Piranha taê Pelado taê Malvadão que sempre brota Pra fortalecer Pequeno taê Homem picô Pra proceder O J.R. E o C.R. Tá ligado em um G.T. Eu sei que o nosso bonde É complicado E vocês tem a não Mas eu aprendi desde menor Não fala não Enquanto perdem tempo Com a porcada segurança Na data comemorativa Nós alegra As crianças Sistema é falha E falam que tão sempre em quadrão Mas nós sabem que é mentira É caô cagão Na São Simão Nós sai É soma é nossa cais Foi devido a nossa humildade Nós crescemos mais e mais Então Deixa a tropa Nós tamo Embraçado Lança e copão Meia a dois Mastigando O perigo e o tesão Mas essa é a tropa do Piranha Só menos abandida Os alemão correu Quando ouviu o rajadão remetente Antigamente só falava merda Hoje em dia nem bate de frente Os alemão correu Quando ouviu o rajadão remetente Antigamente só falava merda Hoje em dia nem bate de frente E a Guaxá vai vermelhar E o machado vai vermelhar Vermelhar São Leopoldo vai vermelhar Vermelhar Os alemão vai vermelhar Vermelhar Os alemão correu Quando ouviu o rajadão remetente Antigamente só falava merda Hoje em dia nem bate de frente Os alemão correu Quando ouviu o rajadão remetente Antigamente só falava merda Hoje em dia nem bate de frente Na moral Só os de verdade usufruindo com nós, é por isso que eu falo Aqui não tem bola na esteira, nem bola na trave, sacanagem É ver que você considera usar pela traje, má estágia Não há vida porque descobriu, meu fuzil ainda comigo Quem disputa aqui pariu, foi mais um que tentou Quando a Norte dropou que sumiu Não deixa essa porra que é suja tirar sua conduta Nem jogar sua luta de calo, te considero pra caralho Mas deixou na neta, eu pego bolado Ouro na boca dos inteligentes, que é brabo, que é puro como a gente Que nunca deixou o dinheiro corromper sua mente E mesmo que falta alimento e bebida A nossa ação será bem-sucedida E a fé nunca deixará nós vacilar Escrevi essa aqui repetindo na atitude Dos filha da puta que se ilude Quem traiu nunca ficará, pra ser preponecerá Que deu pra entender, deu pra tu visualizar Amigo e amigo, parceiro e parceiro Os sapatos vão se atrasar, voltamos juntos pra qualquer caô A nossa vida é muito valiosa, não salmo bolado Eu relovo minha fé, seja privado, seja de fora Será que deu pra entender, deu pra tu visualizar Amigo e amigo, parceiro e parceiro e safado O mano Lala larga o aço Mano VT que larga o aço Tá fudido do machado Mano Sorok larga o aço O Lio que larga o aço Mano Mumu que larga o aço O Stala que larga o aço O Rafinha larga o aço O Vaguinho que larga o aço Tá fudido do machado Tá fudido do machado É o bicho, é o bicho Mais um ano se passou E nós continua forte De rolé no Castelar De rolé na São Simão De rolé na Beirão e de rolé lá na Palmeira O Pente esplanou minha bloca e nós nunca quis exibir Condição da correria Ajudando morador Por isso que nós é bicho Ai de saudade de ver Pela favela de novo Os irmãozinhos se foram O moleque era louco O sistema só mais um Pra nós uma grande peca Por isso que no Castelar Nós aperta com certeza Então pega a visão Vê se não confunde não Nós é bom, tranquilão Mas só que nós não é bombão Vivendo no sofrimento E pensando só na família Já que o lucro entrou Mano VTBZ L.O. a chapa esquerda Mano danado passou E a novinha comenta pira É braço bom O Sorão é nós que tá Não me esqueço do negão Do pote e do lalá Mano estalei o magrim Vaguim E o mano bala o VT Mano galo cego O sim Tá na rajada Mano soro Já falei Orelhinha nós que tá Manoninha o gordinho Metinha Eu vou falar O marreca é meu parceiro O sim Eu vou dizer Instala o TH Meu mano É o pro CT Se você não acredita Hoje nós tá tranquilão Pelado mano Pequeno JR O malvadão Eu vou falar pra tu Que a tropa que tira a onda Família grande e complicada Essa é a firma do piranha Então respeita Que o bonde tá preparado Aqui nada mudou Geral já tá ligado Pergunta o morador A tega tá fluindo É a tropa do piranha Então fala que tá lindo Então respeita Que o bonde tá preparado Aqui nada mudou Geral já tá ligado Pergunta o morador A tega tá fluindo Castelar e a palmeira O São Simão tá lindo Se me pergunta Da onde eu sou Palmeira É sempre com o barulho Do AK Trovão Pois a irmã se assustou E nunca mais aqui vai ser TCP Agora é nós a vera Tudo pronto pra guerra E se botar a cara A bala vai comer Agora é nós a vera Tudo pronto pra guerra E se botar a cara A bala vai comer E ela é da principal Eu vou te ver na minha frente E a lunita do AR Tem um zoom inteligente A bonita 100 giga Jogando a bunda Pois faixa Que não brota Trajadão Cheiração Mete palo Olipaba 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 Tropa da São Simão Só pitbull de caça Olipaba 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 A tropa da Palmeira Só pitbull de caça Olipaba 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 Tropa do Castelã Só pitbull de caça Olipaba 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 A tropa lá da beira Só pitbull de caça O G3 é o que cantou Os alemão Tomou susto É tropa do piranha Que tá fodendo elas todas Que o G3 é o que cantou E os alemão Tomou susto É tropa do piranha Que tá fodendo elas todas Essa é a tropa do piranha E não tá de bobeira Vá lá nos alemão E pica nas solteiras Só pitbull de caça Correira 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 Tropa do piranha tá o bicho, se tenta, cê vai sair correndo Vai bater de frente com o magrinho, tenta a sorte, gozar é certo A tropa do osso tá o bicho, se tenta, cê vai sair correndo Vai bater de frente com o magrinho, tenta a sorte, gozar é certo A tropa do piranha é o bicho, se tenta, cê vai sair correndo Vai bater de frente com o magrinho, tenta a sorte, gozar é certo A tropa do osso tá o bicho e aquele pique, porra Aspitibu do piranha Aspitibu do piranha Aspe tipo do piranha, aspe tipo do piranha, aspe tipo do piranha, aspe tipo do piranha Trabalho lindo, trabalho lindo, a tropa do piranha é pra mar de mil bandido Trabalho lindo, trabalho lindo, a tropa da palmeira é pra mar de mil bandido Eu vivo crime, eu gosto é disso A buceta dela pisca quando vir nós que é bandido Ela gosta quando eu broto o trajadão naquele pique Vou fudir tua bucetinha com o lucro do forte 15 Ela gosta quando eu broto ainda traz essa amiguinha Vou fudir tua bucetinha com o lucro da de 30 Trabalho lindo, trabalho lindo, tropa do castelã é pra mar de mil bandido Trabalho lindo, trabalho lindo, tropa da São Simão é pra mar de mil bandido Tô com a cacuspindo fogo, mais do que dragão chinês Minha glocada tá cantando, larga 30 de uma vez Da reta nós te acerta, do alto nós te fogueta É só pitico, gradoc, capacitado pra guerra Que é peita tu tá maluco, nós que tá parando tudo Essa é tropa do piranha, junto com o bondão do urso Então tá bom, tá dois e nós não tá de brincadeira Então tá bom, tá dois e nós não tá de brincadeira O rolo castelar e o morro da palmeira O rolo castelar e o morro da palmeira Nada melhor de que dar um rolé Na São Simão com a carta do lado Nada melhor de que dar um rolé No castelar com a carta do lado Nada melhor de que dar um rolé Pela palmeira com a carta do lado Vem na casa, na doceia e vem Coloca no colo, meu arco cromado Danato falou pra ela, pra não se emocionar Agora nós tá contigo e mais tarde que outra vai dar Mano, VT, meu mano, L.O. Tá no contato da braba da barra É que elas sabem que eles tão contato da braba Por isso que bota e não para Já convoco o mano, o bode, o TH e o soró Mas tarde tem putaria lá na base dos menor Reflete, pensa comigo, não forte, abençado a vida Debocha da recalcada, quando tu passar com o pila Na onda tu fica forte, eu te chupo e tu goza e pé A tropa do piranha é o sonho de qualquer mulher Senta na pica, não vai sentir, sobe na pica com cara de puta Vai sentando na piroca, eu dano só Vai, 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 senta na pica, não vai sentir, sobe na pica com cara de puta Vai sentando pro piranha, vai sentando pro danado Vai sentando aí pro bode, vai sentando pro soró Sentando pro L.O., vai sentando pro V.P., sentando pro malvadão Eu dano só, tá bom E aí minha família da beira Rio, é o bicho porra Aí na moral, os cara são sem saudade, papo reto E aí 2B, aí baixinho, aí espalha, aí cabeludo E aí JG, aí banhão, aí magrinho E aí tiroteio, aí barazinha, aí Dudu É o trem, fala de dinheiro, pedreira, não tem jeito porra Na moral, vamos que vamos, pega visão nessa aqui ó Oi, nós tá cheio de armamento, mulher e dinheiro A tropa da beira, é o terror de engenheiro Nós tá cheio de armamento, mulher e dinheiro A tropa da beira, é o terror de engenheiro Mano, o 2B pega firme, dá só tirão certeiro O baixinho pega firme, dá só tirão certeiro O espalha pega firme, dá só tirão certeiro Cabeludo pega firme, dá só tirão certeiro Famoso capota barca, e o terror dos terceiros Famoso capota barca, e o terror dos te... O JG que pega firme, dá só tirão certeiro Baianinho pega firme, dá só tirão certeiro O magrinho pega firme, dá só tirão certeiro Tiroteio pega firme, dá só tirão certeiro Parazin que pega firme, dá só tirão certeiro O Dudu que pega firme, dá só tirão certeiro Famoso capota barca, e o terror dos terceiros Famoso capota barca Nós que tá, porra! Ofereci essa daqui, pra toda mãe que tem filho envolvido, valeu? Se você tem sua mãezinha, pega a visão, reflete nessa letra aqui que nós fez de coração E não se envergonha de pedir perdão não, porque quando a gente pede perdão pra alguém Principalmente a nossa mãezinha, isso significa o tamanho da nossa humildade Valeu fé, fé, mas me perdoa, se hoje eu sou da boca agora Pega a sua cabeça e não chora, me perdoa se eu te magoei Sei que eu errei, quando entrei nessa vida porque Arrependido hoje eu venho dizer, me perdoa se eu te fiz sofrer Se liga aí da boca, vou nesse mundo, todo merece, Senhor, perdão, os seus carinhos Serão a minha solução, ainda me lembro de tudo que tu me ensinou Quando pegava na minha mão e jurava amor Das noites que eu passava junto com a rapaziada Do meu pai tu escondia e nem falava nada Várias vezes no colégio reclamar cê já levou Quase sempre era chamada pra falar com o professor Observando a luta que a senhora enfrentava E toda dificuldade que eu e meus irmãos passava várias vezes O que nós tinha ruim e levou Minha vida pela sua, entrei por caô Eu sei que nada justifica a minha atitude louca Hoje já sou até pai Tenho um filho e uma esposa, minha rainha Por favor aguenta firme, na fé de Deus vou parar E sai o limpão do crime e me perdoa Se hoje eu sou da boca, agora Pega a sua cabeça e não chora Me desculpa se eu te magoei Eu sei que eu erguei Quando entrei nessa vida, por quê? Alrepentido hoje venho dizer Me perdoa se eu te penso ver Pega a merda, MC Copim Especialmente a rapaziada do Castelar De engenheiro pedreira Rapaziada da Pira Rio Especialmente pra rapaziada que marca da Luar Do complexo da Penha Especialmente pra rapaziada do Castelar Rapaziada da Palmeira Tropa do Piranha, pô Mais um ano se passando aí Nós tá firmão Graças a Deus Contrariando as taxis Pra perturbar Contrariando as taxis Que por desespero dos recalcados Aqueles que quer ver nosso mal Aqueles que quer ver nosso mal Aí, nunca será Tá ligado? Acima de nós tem um Deus todo poderoso Que olha por nós hoje Agora e sempre E sempre vai continuar olhando Porque a nossa fé Sempre vai prevalecer Tá ligado? Só fé Rapaziada Humildemente, pô MC Copim Daquele jeitão Fé, fé